Boa tarde. Poucos lugares melhores para refletir sobre a vida do que na beira de um poço, né? Esperando uma trincha, ou o que a água trouxer. De toda forma, a gente não vai falar sobre pescaria. Ou melhor, de certa forma vai. Bem, existe uma série de noções equivocadas sobre a importância do Brasil no contexto da produção mundial de alimentos. Uma delas é de que o Brasil é o maior produtor de proteína do mundo. Mas não é mesmo nem quantidade, nem volume, nem tonelagem, nem valor. Esse título cabe à China, que só de pescado, só de pescado, produz mais que o Brasil em todos os tipos de carne. Bovino, ovino, suíno, aves. Se juntar toda a produção de proteína animal do Brasil em forma de carne, é menos do que a China produz de pescado. E nós não falamos da produção chinesa de suínos, ou de aves, ou mesmo de moluscos, carneiro, sabe? Então, é na beira da água que a gente reflete sobre essas coisas. Na verdade, seria bom se eu pegasse um peixe, né? Colaborasse para produção brasileira de proteína animal. Pronto, jogamos a isca no lugar meu. Como a gente estava falando, se a gente considera a produção global de pescado, ela é mais importante que o das outras carnes. E faz sentido, porque você pensa, esse é um lago pequeno. Se você plantar capiaçu nele, talvez você consiga alimentar um boi. Existe essa chance. Mas, seja como for, não tem chance de você produzir a quantidade de proteína animal que um lago desse é capaz de produzir. E olha que esse aqui a gente só tem basicamente peixe. Né? Muitos também criam camarão. Né? De toda forma, isso é bem ilustrativo o potencial da água para criar peixe. Na verdade, segundo a ONU, o único tipo de produção de proteína animal realmente sustentável é carpa. É basicamente que carpa é animal filtrador, né? Então, ela se alimenta de plâncton. mas mesmo o peixe comum ele produz uma quantidade enorme de proteína a um custo baixo e em uma área pequena. Deve vocês ver aqui que os nossos irmãos chineses quando investem na criação de peixe eles estão muito corretos. Certo? Agora, não sei se vocês estão reparando, aqui não está fácil, não. Nitidamente tem peixe, mas não está querendo vir no anzol. Se você vir aqui, sabe, né? Já era. Tem ali o meu primo, o seu Wagner, coitado de esperançoso, mas não tem a mesma habilidade. Uma coisa que eu vou ensinar para vocês aí que moram na cidade, pescar não é só tacar o anzol na água, não. Tem que ter habilidade. Tem que ter sorte também, né? Sorte ajuda muito. Mas, se uma trinchã vem aqui, ela sabe que está morta, né? Mas é por isso, então, que ela vai preferir provavelmente a do seu Wagner, porque ela vai ter mais chance de escapar com vida, né? É assim, gente. Acha que peixe é um bicho bobo? Mas nada, peixe é esperto. De toda forma, está uma tarde bonita, vou ter que despedir de vocês para ver se eu pego a proteína da janta. Até. Se eu pegar qualquer coisa, eu mostro aí o resultado. Mudamos o ponto e estamos aqui, na luta, esperando o peixe. Pescar tem muito exercício de paciência. Até a nossa é recompensada. Mas voltando ao assunto da produção de proteína animal. A produção chinesa não é sustentável, porque ela depende maciçamente da importação de proteína vegetal, no caso, do soja, principalmente do Brasil. Ela importa 70% da soja que o Brasil vende. Isso é muita coisa. São milhões, dezenas de milhões de toneladas. Então, não é uma produção que você possa dizer sustentável. Certo? Porque depende, repito, da importação de proteína animal. mas a gente aqui está desenvolvendo alternativas, semente de moringa, feijão de porco para pequena propriedade. Se alguém tiver interesse, é só me falar. Para pequenos proprietários, quilombolas, remanescentes, comunidades indígenas, originárias. É de graça, claro. Não cobre nada por assessoria técnica. Perfeito? Estamos aqui a serviço das pessoas e da igreja. Bom, de toda forma, a produção de gado brasileiro também não é sustentável. Eles vendem a falsa noção de que o boi, a pasta é um boi verde. Não é. Sabe por que não é? Porque necessita do desmatamento de dezenas de milhões de hectares. Sabe? A Amazônia que está sendo derrubada em sua maior parte não é para plantio de soja, é para criação de gado. Certo? Então, a criação de boi a pasta brasileira é qualquer coisa no mundo menos sustentável. Ela implica um desperdício excepcional de recursos hídricos. Ela está profundamente conectada ao desmatamento, poluição das águas, secamento de nascentes. Só em Minas Gerais mais de 500 cursos de água já secaram. E seca por quê? Principalmente de carro de gado. Vocês não fazem a ideia, na maioria de vocês, mas um boi pesa facilmente meia tonelada. Imagina milhares de bois passando milhares de vezes ao dia em cima de uma nascente. Vai matar a nascente, vai afogar a nascente. Nada destrói tanto nascente do que gado. Na verdade, se você quer proteger a sua nascente, a primeira coisa que você tem que fazer é protegê-la do maior inimigo das nascentes, exatamente o gado bovino. o pescado chinês em sua maior parte, nós estamos excetuando a produção de carpa, carpa é sustentável, mas fora a carpa basicamente nenhum peixe é. Você tem os mais eficientes, os que ocupam menos espaço, mas esse ocupar menos espaço depende da produção de produtos agrícolas que esses sim ocupam muito o território. Está certo? Então, de um modo geral, a não ser que você coma carpa, qualquer tipo de carpa, o seu consumo de carne não é sustentável, tá? Nem aqui, nem na China. Essa é a nossa mensagem verdadeira de hoje.